Bom galera, estamos aí com o mod continuando o teste aqui que é pra estar olhando como é que o jogo fica a noite E fica belo Dá pra você estar observando todos os detalhes E vamos lá mais uma vez pra configuração Aqui a gente tem a resolução E a gente vai estar mudando aqui Deixando na Em... Talvez veio nessa se eu não me engano Pra estar olhando se melhor é o gráfico Aqui eu estou vendo a mesma coisa E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos esperar a polícia ir pra ver se dá algum leio E aí... E aí... E aí... Então é isso aí pessoal, a gente tem aqui o jogo com o mod E aí... E... Tendo pra rodar no Ultra Rapidinho, rapidinho Vamos lá olhar só mais uma vez a configuração que é pra estar encerrando No Ultra No Ultra Certo Tá olhando aí A configuração E aí... E aí... E aí... E aí... Pelo menos eu não consegui perceber nenhum lag Música